Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Na quarta-feira, dia 21, ocorreu na Assembleia Legislativa a instalação da Frente Parlamentar do Setor Pesqueiro. O vereador de Itapes, Sérgio Ivan Leite, estava lá. Nos conte o que foi discutido lá, vereador. Nossos pescadores hoje, na Lagoa dos Patos, eles estão proibidos de pescar o bagre. E a gente sabe que nessas pescarias de arrasto, no nosso litoral gaúcho, vem essas tainheiras de Santa Catarina, de vários estados, pegaram nosso peixe aqui. E o pescador nosso artesanal não pode pescar o bagre. Essas tainheiras fazem um arrastão e levam tudo, deixando pouco para os nossos pescadores. São toneladas de peixes que eles levam embora. E nós proibidos de pescar aqui, eles levam embora para Santa Catarina. Mas se tu for no mercado público ali em Porto Alegre, tem o bagre. Ali tem o bagre. Eles saem daqui, eles vêm aqui, roubam o nosso peixe, levam para Santa Catarina e depois vêm para nós de novo aqui. O que a gente quer com essa audiência que foi feita lá? Essa política pesqueira que seja melhor administrada e melhor vista pelo poder público. Eu fui lá dia 21 e tinha várias entidades ligadas ao setor pesqueiro, mas muitas mesmo. E fiquei para sair de lá satisfeito. Satisfeito porque três anos dá um fôlego. Se realmente sair do papel e essa pressão eu vou fazer, eu vou ir várias vezes, quantas vezes for preciso lá. Vou fazer essa pressão até que isso seja consolidado. E enquanto isso não ocorrer, a gente vai ir várias vezes lá. Segundo o documento que eu recebi aqui, está dizendo que vai ser liberado por três meses. Que eles vão revogar uma lei, um decreto. Será editada a resolução autorizando a pesca e a comercialização do bagre no período de três anos em caso excepcional. Excepcional. Isso atenua... É um decreto que existe em Capão da Canoa, né? Isso atenua um pouco o problema dos nossos pescadores, né? É, eles dizem que estima de uma pesquisa para ver se isso vai ser prorrogado depois ou não. Mas eu acredito que sim, nós temos bastante peixe na nossa lagoa. O que pode ser feito a partir de agora com a colônia de pescadores aqui de Itapes? Não, a gente vai continuar monitorando agora essas informações que a gente tem, né? Levar essa informação para os pescadores. Não está liberado ainda, né? É bom que fique bem claro isso. A multa ainda é de cinco mil reais por bagre. Eles continuam ainda, tem que trabalhar mesmo na marginalidade, se escondendo, né? Sendo um produto que eles têm agora em abundância, né? Eu vou passar essas informações para os pescadores aqui de Itapes e também ficar acompanhando de perto essa comissão que foi montada. Eu, se tiver que ir uma, duas, dez vezes a Porto Alegre, vou ir até que eu consiga fazer com que nossos pescadores consigam trabalhar dignamente com seu saláriozinho, todos os meses recebendo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL